Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas que a gente precisa aprender antes dos 25 anos. Se você já passou dos 25, fica aí porque, cara, nunca é tarde pra aprender e vai que algumas dessas coisas que eu vou falar aqui você não aprendeu e tal, você sai fazendo o que? Vai aprender porque a sua vida vai melhorar, eu te garanto. Primeira coisa que você precisa aprender é que você precisa ter um hobby. O hobby é uma coisa que você faz simplesmente por prazer, você não faz visando grana, você não faz visando fazer amizades, claro que amizades às vezes acaba sendo uma consequência, né, porque você acaba conhecendo pessoas que tem o mesmo hobby que o seu, mas esse não tem que ser o foco, network, nada disso. Hobby é uma coisa que a gente faz simplesmente por prazer, porque a gente gosta de fazer, porque a vida ela não pode ser só trabalho, casa ou estudar, faculdade, casa, trabalho, casa, cuidar da família. Não, a vida não dá pra ser só assim, ela fica muito sem graça, na verdade ela fica pesada, fica difícil de levar a vida dessa forma. Ela começa a ficar, sabe, chata, sem graça, desmotivada, sabe, falta aquela cor no dia. Então, se você não tem nenhum hobby, você precisa descobrir, vai vendo das coisas que você gosta, me conta aqui nos comentários qual é o seu hobby hoje. O que que você faz que te dá prazer, sabe, é uma parada que você faz e aquilo te desestressa. E você não faz focando dinheiro, você não faz focando network, não. Você faz só pra você desestressar. Me conta aqui nos comentários pra gente ver se a gente tem os hobbies parecidos ou não. E aí, é legal até mesmo pra vocês se identificarem por aí. Segunda coisa que a gente precisa aprender é escolher as nossas batalhas. Escolher as nossas batalhas, que eu tô querendo dizer aqui, é escolher os momentos que a gente vai se posicionar, que a gente vai dar a nossa opinião, momentos que a gente vai entrar em debates, porque quanto mais novo a gente é, mais a gente quer expor os nossos pensamentos, a gente quer dizer o que a gente pensa. Em alguns motivos, a gente quer até mudar o pensamento das outras pessoas. Mas, deixa eu te contar um negócio aqui, meu filho. Se você ainda não percebeu, provavelmente você deve estar bem longe dos 25 pra baixo, né? Cara, você não vai ganhar todas as discussões, você não vai ser o que vai ter a melhor opinião em todos os momentos. De repente, essa pode ser a melhor opinião pra você, mas isso não quer dizer que vai ser a melhor opinião pros outros ou não vai ser a melhor opinião pras pessoas que estão na sua volta naquele momento. Então, saber escolher quais as batalhas a gente vai entrar, quais os debates, quais as discussões a gente vai entrar, isso é extremamente importante, por quê? Às vezes, é uma discussão que não vai levar a gente a nada, a gente tá ali forçando um posicionamento. No fim da história, a gente só vai estar desgastado mentalmente, porque desgasta. De repente, pode desgastar uma amizade, passar uma impressão errada, de repente, pra alguma pessoa que você esteja conhecendo no momento. Cara, se você tá num grupo de pessoas, sei lá, você acabou de conhecer todo mundo e alguns são seus amigos, outros não, enfim. E aí, um grupo grande de pessoas, cinco, seis pessoas. E aí, surge um assunto, sei lá, vamos lá, assunto polêmico do momento, política. E aí, todo mundo tem um posicionamento completamente diferente do seu. Cara, na boa, de nada vai valer você dar a sua opinião, sendo que ninguém pediu, claro, se ninguém pediu opinião, sei lá, tá numa conversa. De nada vai adiantar você se posicionar ali contra tudo aquilo que as pessoas estão falando, sabe por quê? Você vai se desgastar mentalmente, as pessoas ali também vão se desgastar numa discussão que não vai chegar a lugar nenhum. No fim das contas, você não vai mudar a mente de ninguém ali e ninguém ali vai mudar a sua mente. No fim das contas, algumas pessoas ali que, de repente, poderiam ter uma boa impressão de você, poderiam ser grandes amigos depois e tal, simplesmente vai ficar com uma impressão ruim sua e pode ser que uma amizade que poderia começar ali nem vai rolar por conta de forçar um posicionamento de você não ter sabido escolher a sua batalha ali. Tipo, cara, não vale a pena entrar nesse embate aqui agora. E tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, Não jogue suas pérolas aos porcos porque eles as pisarão. É exatamente isso que acontece em alguns momentos. Às vezes a gente está numa conversa, as outras pessoas estão num outro estágio da vida, estão numa outra forma de pensar, e a gente ali, de repente, até está numa boa intenção de passar algum, sei lá, alguma coisa que a gente viveu, alguma experiência, alguma coisa que, sabe, a gente viu que lá na frente não valeu a pena, mas aquelas pessoas não estão dispostas a ouvir. Então, é como isso, imagina, você pegar um monte de pérola, que é cara pra cacete, você jogar pra um monte de porco. O porco não vai entender nada, ele vai sair pisando. E é a mesma coisa que pode acontecer quando, de repente, você quer expor algumas coisas de valor, né, da sua vida, alguns ensinamentos que, pra você, são de valor, pra pessoas que estão pouco se importando com isso. Então, você vai falar que não vai chegar a lugar nenhum, a pessoa vai dar bola nenhuma pra aquilo que você está falando, então, não vale a pena. O que eu estou querendo dizer aqui, não é pra você não se posicionar, não é isso. Não é pra você ser uma pessoa sem personalidade e não se posicionar. Mas, é você saber as horas em que você vai fazer isso, e o que realmente vale a pena. Às vezes, é uma discussão que você fala assim, cara, vai valer a pena, vai dar uma confusão do caramba, e no fim das contas, não vai valer a pena. Ou pode ser uma coisa que você para e pense assim, não, realmente, me posicionar nesse sentido aqui, vai valer muito a pena, mas, essas pessoas não vão me dar ouvidos agora. Então, de repente, é melhor você esperar um pouco, e, sei lá, de repente, num outro momento, quando os ânimos estiverem mais calmos, de repente, ao invés de estar no meio do grupo, você está com uma ou duas pessoas só daquele grupo, e aí você expor o seu pensamento, o que você acha da situação. Galera, saber o momento certo de se posicionar, isso não quer dizer que você não tenha personalidade, mas quer dizer que você tem sabedoria pra saber as horas que você se posiciona ou não, beleza? Tudo isso eu estou falando sendo que as pessoas não tenham perguntado a sua opinião. É diferente, quando alguém chega e pergunta a sua opinião, então, de fato, ela está querendo te ouvir, né? Pelo menos assim a gente entende. Dá pra gente ir equilibrando, porque, às vezes, a pessoa pede opinião só pra ter, sabe? Vocês conhecem pessoas, assim, que gostam de um debate, gosta de ficar, e, no fim das contas, aquilo não vai levar a nada. Então, seja sábio aí pra saber escolher exatamente as batalhas que você vai entrar, as discursões, os debates que você vai entrar, se realmente eles vão valer a pena, ou só vai te desgastar. Ah, e se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Olha, vem fazer parque. Tem uma galera que assiste os vídeos aqui no canal e ainda não está inscrito. Meu filho, você está esperando o quê? Clique no botão vermelho aí e se inscreve. Terceira coisa que é muito importante a gente aprender pra nossa vida, no geral, é não ser um cara emocionado. Eu já cometi muito esse erro. Já fui um cara muito emocionado. Isso é uma merda. Mas assim, eu era muito assim na questão de trabalho, na questão de negócios. Vamos lá, o que é ser um cara emocionado? É ser um cara afobado, um cara que queima a largada. No sentido, vamos lá, de repente você está num evento e aí, de repente, chegou pra conversar com você alguém que é muito importante na área que você atua. De repente, um gerente, um gestor, enfim. A pessoa se interessou pelo seu trabalho e ela veio te perguntar. E aí, ao invés de você se limitar em responder apenas o que ela está perguntando, não, você queima a largada e aí você já quer contar um monte de coisa, você já quer dizer as ideias que você teve pra trabalhar junto com ela e aí você já quer trocar contato e assim, mas isso num espaço de tempo muito curto, sabe? Você se emociona, você se empolga com a situação e acaba queimando a largada. Pode ser que no final daquela conversa, de repente, você pegaria o contato, ele pegaria o seu contato e futuramente teria algum trabalho, alguma coisa junto, uma collab. De repente, por você ter se emocionado e ter saído falando igual um desesperado, tu queimou a largada e perdeu a oportunidade. Isso causa um desinteresse da outra pessoa que está ali, né? Que está vendo toda aquela tua emoção. Isso causa um desinteresse. Você fica fácil demais. E aí, tudo que é fácil demais perde a graça. Então, é isso. Eu falei no sentido de negócios, mas isso, de repente, pode acontecer em questão de relacionamento também. Tu conheceu uma menina e aí pegou o WhatsApp, começou a trocar ideia com ela no WhatsApp, sendo que você está mandando mensagem e ela não está te respondendo. Cara, não se emociona. Para de mandar mensagem. Você já demonstrou ali a sua intenção, né? O que você quer? E se ela não respondeu? Ou ela não quer? Ou não é o momento? Enfim, então espera. Aprende. Não seja um cara emocionado. Quarta coisa que a gente precisa aprender e isso vai melhorar muito a nossa vida é o seguinte. Não ser aceito em um lugar ou por uma pessoa, isso não é o fim do mundo. A vida real, ela precisa ser vivida sem muito drama. Tem uma galera que eu não sei se assiste muito filme, seriado, lê muito filme, acaba levando a vida com um drama muito grande. E isso é um grande problema porque você não ser aceito, de repente, em um lugar ou por uma pessoa, seja numa empresa, seja por um grupo de amigos, seja pela crush, enfim. Isso não é o fim do mundo. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, seja uma pessoa chata, que seja uma pessoa feia. Não! Simplesmente, você não se encaixou naquele lugar. Às vezes, você não foi aceito numa empresa porque você não tem o perfil e tá tudo certo. Isso não é nenhum problema. Isso acontece. As empresas procuram um determinado perfil. Se você não tem o perfil, você não foi aceito, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa burra ou incapaz. Simplesmente, você não tem o perfil. Em um grupo de amizade, às vezes, você vê um grupo de amigos lá e você quer entrar naquele grupo, você quer ser aceito ali e, de repente, lá no fundo, vocês não têm coisas incomuns reais. Então, não tem como, não tem conexão. De repente, a crush, você tá muito afim lá e tal, mas ela não tá afim de você. Você também não tem seus critérios pra ficar com uma ou não ficar com a outra? Então, as pessoas também são assim. A gente tem que ser menos dramático quando isso acontece na nossa vida. Quando a gente não é aceito num lugar. a gente tem várias opções, mas acho que a grande maioria acaba vendo duas opções. Eu, pelo menos, veja. Ou você se sentir super inferior, ficar mal, depressão, se sentindo uma bosta. Ou você olhar com um olhar um pouco mais prático pra situação e falar assim, cara, beleza, o mundo é tão grande, existem tantas pessoas, existem tantos amigos, existem tantas meninas que podem ser crush aí e vir a ter, ser namorada, ter um relacionamento sério. Existem tantas empresas que eu posso trabalhar e aí a gente aprender a lidar com essa rejeição, isso só vai melhorar pra gente. Só vai cortar um caminho da gente mesmo ficar se criticando, se julgando, se botando pra baixo. Então, cara, aceita a parada de frente e seja menos dramático. Eu tô falando isso em base em vários directs que eu leio de vocês que eu recebo. Alguns, de fato, são problemas que às vezes eu leio e fico assim, caraca, cara, que situação que essa pessoa tá passando, meu Deus. Mas tem uns que eu pego e leio e falo assim, meu Deus, que drama. Mas é isso, né? Às vezes as experiências acontecem na nossa vida pra fazer com que a gente amadureça e a gente cresça. Realmente a gente sofre, mas eu acho que a gente tem que tirar o drama e levar aquilo pra um aprendizado. Não que a gente não deva sofrer. Sim, a gente deve sofrer. Sim, quando for necessário, quando a gente estiver triste, a gente estiver mal, mas isso tem que ter um prazo de validade. Nem que você coloque uma data na tua mente. Tipo, cara, tô puto aqui que não fui aceito naquela empresa, tô revoltado, queria muito, beleza. Tô triste aqui. Mas, cara, vou ficar triste, sei lá, uma semana. Uma semana, ok, eu me aceito nessa bad. Mas passou disso? Não, não aceito. E aí, bola pra cima e, sabe, animar aí porque a vida não dá pra ser vivida com um drama muito grande assim. Me conta aqui nos comentários se você já se viu em alguma dessas situações. Eu contei pra vocês aqui, né, que eu já fui uma pessoa emocionada demais. Hoje, às vezes, eu tenho até que me controlar porque senão eu fico até meio frio demais nessas situações, mas às vezes é interessante pra você estigar um pouco a curiosidade da outra pessoa, sabe? Não sair entregando ouro todo de uma vez só porque às vezes eu fazia muito isso em relação de trabalho que eu tô falando. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo emocionado que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho